Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde elas tentam esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão nortiguo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu corpo abatido Neste momento com os olhos rasos d'águas Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e aí volta de vacio Onde ela sonha ser a ilha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar O sono chega e aí volta de vacio Onde ela sonha ser a ilha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Eu não sei se é pra fazer Legenda Adriana Zanotto